Então eu vou contar um pouquinho da história do vacilão, né? O vacilão ficou super conhecido na voz do Zeca Pagodinho. E quando eu decidi gravar, eu fiquei com esse grande impasse na mão, porque eu nunca havia gravado um pagode na minha vida antes. Então eu liguei pro meu irmão Sérgio, que a gente tem essa brincadeira na família, a gente fala assim, consegui trabalho, você começa amanhã. Então eu liguei pro Sérgio, falei assim, Sérgio, consegui trabalho, ele manda. Eu decidi gravar esse pagode, só que eu não tenho ideia de como arranjar, fazer o que com esse pagode. Aí ele falou assim, me dá um tempo. Aí passou uma semana, ele ligou, falou assim, inventei um estilo somente pra você, que se chama Pagó Blues. Aquilo é que era mulher, pra não te acordar cedo saía da cama na ponta do pé. Só te chamava tarde, sabia teu gosto. Na bandeja café, chocolate, biscoito, salada de fruta, suco de mamão. E no almoço era filé menino, com arroz alagrego e batata corada. E no jantar era a mesma fartura do almoço, e ainda tinha opção. É, mas deu mole, ela dispensou você. Chegou em casa, outra vez doidão, brigou com a preta sem razão, quis comer arroz doce com o guiabo, botou sal na batida de limão. Deu lavagem ao macaco, banana pro poço, poço pro gato, sardinha ao cachorro, cachaça pro pato. Entrou no chuveiro de tênis, sapato, não queria papo, foi lá no porão, pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão. E quis te tirar, ele conseguiu te desarmar, foi pra rua de novo. Entrou no velório, sulando a janela, xingou de fundo, apagou a vela, cantou a viúva, mulher de favela, deu um beijo nela. O bicho pegou, a polícia chegou, um couro levou, em cana entrou, e ela não te quer mais. Chegou em casa, outra vez doidão, brigou com a preta sem razão, quis comer arroz doce com o guiabo, botou sal na batida de limão. Deu lavagem ao macaco, banana pro poço, poço pro gato, sardinha ao cachorro, cachaça pro pato. Entrou no chuveiro de tênis, sapato, não queria papo, foi lá no porão, pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão, que quis te segurar, ele conseguiu te desarmar, foi pra rua de novo. Entrou no velório, pulando a janela, xingou de fundo, apagou a vela, cantou a viúva, mulher de favela, deu um beijo nela, o bicho pegou, a polícia chegou, um couro levou, em cana entrou. Ela não te quer mais, bem feito.